A previsão do déficit comercial dos Estados Unidos aumentou acentuadamente, muito acima do previsto pelo mercado, devido a uma alta significativa das importações, tanto em volume quanto em valor. O correspondente Eduardo Barão traz para a gente as informações direto de Nova York. Olá amigos e amigas do Agromais. O Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos divulgou sua última previsão do comércio. Os dados apontaram para um aumento acentuado no déficit comercial para o próximo ano fiscal de 2025. A previsão antecipa um déficit recorde de US$ 42,5 bilhões. Se trata de um aumento significativo em relação ao déficit anterior de US$ 30,5 bilhões, projetados para o ano fiscal de 2024, que termina em 30 de setembro. Essa nova queda é atribuída tanto ao declínio nas exportações agrícolas, quanto ao aumento nas importações aqui nos Estados Unidos. Com relação à soja, a expectativa é de que as exportações de soja devem diminuir em US$ 1,5 bilhão, enquanto as exportações de milho devem cair em US$ 900 milhões. Do lado das importações, o Departamento americano prevê um aumento significativo da ordem de US$ 8 bilhões, chegando a US$ 212 bilhões no total. Entre os destaques, o açúcar, frutas, vegetais e produtos tropicais, como café, chá e cacau. Especialistas por aqui se mostram preocupados com o novo déficit comercial projetado, que é visto como um indicador alarmante para o futuro da agricultura aqui nos Estados Unidos. De Nova Iorque, Eduardo Barão para o AgroMais.